Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você, a qualquer momento que você se deparar com esse vídeo, dá uma paradinha, dá uma assistida nesse vídeo, deixa o like no capricho porque o assunto é maravilhoso. Hoje eu quero falar com a dona Rúbia, aliás, espero que ela veja, que ela assista esse vídeo, porque esse vídeo acho que vai falar muito com ela e ela vai refletir bastante sobre o que eu tenho a dizer para ela. Eu quero falar sobre o relacionamento da dona Rúbia com o Tonho e para começar eu vou deixar para ela uma mensagem que está no livro de provérbios, que diz o seguinte, em provérbios 14.1 diz assim, a mulher sábia edifica sua casa e a tola a destrói. Então, dona Rúbia, eu quero dizer o seguinte, não estou aqui para defender a senhora nem tampouco para acusar e vice-versa, nem tampouco ao Tonho para defender ou acusar. O que eu quero dizer é que vocês têm um relacionamento de marido e mulher, vocês são casados, né? E geralmente o que está acontecendo no mundo e hoje é que os casais não estão tolerando as indiferenças, mas o que a gente tem percebido é que o relacionamento de vocês tem dado certo porque as indiferenças têm sido relevadas aí juntamente com vocês, principalmente em relação ao Tonho, né? Porque o julgamento do povo aqui fora, a senhora sabe que isso aí é infalível, porque as pessoas fazem o julgamento. E a senhora sabe muito bem que a senhora tem o Tonho em suas mãos. E da mesma forma, eu quero dizer que o Tonho também tem a senhora nas mãos dele, por quê? Se a senhora pensa, se o povo pensa que a senhora está beneficiando ao Tonho, ele também está beneficiando a senhora, porque a senhora precisa de um motorista, de uma pessoa que está junto com você, que te faz, né, todos os seus, te dá todos os seus prazeres, te leva para jantar, para almoçar, para passear. Então ele está aproveitando da senhora, segundo aquilo que o mundo julga, mas na verdade a senhora está tendo ali os seus privilégios, né? Está sendo tratada como uma rainha, te leva para todos os lados que a senhora quer, para onde a senhora vai, ele está junto, né? Agora só acho o seguinte, que a senhora puxa muito a corda do Tonho e ele precisa um pouco de liberdade, né? E está faltando um pouco mais de confiança entre vocês, porque também não adianta ficar só puxando a corda, acho que tem que ter mais diálogo e tem que ter mais, tem que ter mais alguma coisa entre vocês o que está faltando, porque o seguinte, a senhora não confia nele, né? Então ele fica inseguro com a senhora, então ele tem insegurança. Como ele diz aqui, né, eu fiz algumas anotações que ele disse o seguinte, né? Diz assim, olha, vamos ver até quando isso vai. Então a senhora vê que ele não, ele está assim, meio, né? Como diz a senhora, ele está angustiado. Outra coisa que ele falou, está ficando puxado, quer dizer, a senhora está apertando muito, está impressionando muito, né? Impressionando, quer dizer. E ele disse também, quando existe desconfiança no relacionamento, não dá certo. Mas na verdade, ele está lutando para permanecer no relacionamento com a senhora, né? E outra coisa, ele disse o seguinte, em relação às vendas dele, ele quer ter uma independência, ele quer ter o dinheiro dele, ele está lutando para trabalhar, para poder vender, para fazer alguma coisa, para fazer o dinheiro dele, porque eu acho que ele quer a independência dele. Porque, na verdade, tudo que ele precisa, de repente, está nas suas mãos. Então ele está querendo a independência dele. Então ele disse o seguinte, quando ela vai comigo, ele vai te convidar para ir, mas na verdade, quando a senhora vai com ele, ele não vende nada. É o caso do pé frio. Por quê? Porque, dona Rúbia, se a senhora não sabe, preste atenção, para poder fazer vendas, tem que ter, me fala, os argumentos de persuasão. E ele, na verdade, ele deve saber como usar os argumentos dele com as pessoas. E quando a senhora está perto, ele fica sem jeito, sem graça, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar mais, né? Internamente, roupa suja, se lava em casa, não fica expondo muito o seu esposo, né? Para poder o relacionamento de vocês durar mais. Aqui fora, ninguém precisa saber o que está acontecendo, não. Vamos demonstrar mais amor, mais carinho, mais diálogo. É o que está precisando aí entre vocês. Espero que vocês que estão aí assistindo esse vídeo, que vocês deixem o seu like, o seu joinha. Que vocês compartilhem, que tem muita gente que está deixando o casamento embora por falta de sabedoria, tá? Então vamos lá, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe o seu like, gente, não se esqueça. E no mais, beijãozão para todos vocês. E fique na paz e até!